Quer chover de dinheiro, pode, vai, eu faço Comprei uma casa nova e dessa vez eu te faço Toca as notas lá de cima e se eu serve, tá viciado Vai chover uma cinco milha no quintal dos aliás Se vier me aparece com os aqui da fuga E as mina que competem, quem é mais que bate a bunda Num baile, tá mais tarde Cê não lava em faca e que a mulher que anda vai fazer uma Vai ver, cês vai ver